Exército, você passou pelo exército? Eu não passei porque a minha mãe se meteu e sofrerrou meu alistamento. É mesmo? As mães são assim mesmo, né? Me dá certificado de alistamento, não vou te entregar nada. O que passar lá vai ser. E aí ela conhecia a mulher do cara lá. Entendi, acabou se interferindo. Você sabe que tem muito isso até hoje. Foi bom você falar. Olha, as mães não podem interferir. Não pode, não pode. Deixa o filho tomar a decisão. E se você tivesse tomado a decisão na época, se você talvez... Já perdoou, já perdoou. Está perdoado. Imagina. Viu? É. Mas assim, se você tivesse a opção de escolher, você talvez teria feito, né? Se você já estava na área, né? Não soube. Legal. Ei, gostei do produto, tá? Sucesso. Onde que fica o estabelecimento, o local físico de você? A nossa fábrica fica aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo? E fornece para o Brasil inteiro? Sim, para o Brasil todo. Inclusive, eu tenho um kit meu completo que foi para o SIGS, para homologar, para participar de licitação. Ah, para seguir as normas. Lá você construiu uma. Na verdade, para eles montarem a licitação para comprar o meu produto. Que bacana, cara. Parabéns, bicho. Conheço lá o SIGS. É que para mim é difícil, porque para eu atender aquele volume vai ser muito difícil. É. Mas tomara que você ganhe aí. Se ganhar, você se vira. Pode crer. Um abraço, hein. Como que é o seu nome? Rafael. Rafael. O meu é Roda. Capitão Roda. Sou aposentado do Exército Brasileiro. Capitão. Um abraço para ti. Valeu. Amém.